Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ismael Gomes Braga. Nasceu em 14 de julho de 1891, em Córrego, Alegre, próximo a UBAR, Minas Gerais. Desencarnou em 18 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Antônio de Souza Lucena nos conta que Ismael Gomes Braga era filho de José Ferreira Braga e Arminda Gomes Braga. Primeogênito, em uma família de agricultores, frequentou somente o primeiro ano do ensino primário, tendo deixado a escola porque necessitava trabalhar na lavoura para auxiliar a família. Posteriormente, ainda jovem, passou a trabalhar como ajudante no comércio de UBAR. Autodidata, mostrou rara inteligência e notável memória, apaixonando-se pela literatura. O seu interesse estendeu-se ao estudo de idiomas, iniciando a língua francesa que dominou, abrindo espaço para o estudo do latim, do italiano, do inglês, do espanhol e do hebraico, adquirindo ainda conhecimentos de árabe, russo, holandês e grego. Graças aos conhecimentos adquiridos na língua inglesa, aprendeu contabilidade comercial, tendo feito posteriormente um curso superior de inglês e de taquigrafia. Aos 16 anos, ainda em UBAR, incentivado pelo maestro João Ernesto, iniciou os estudos do Esperanto, vindo a aprimorá-los posteriormente em curso ministrado pelo doutor Alberto Couto Fernandes. Em 1910, tornou-se membro da Liga Esperantista Brasileira, atual Liga Brasileira de Esperanto. Durante a sua vida, tornou-se um mestre neste idioma e um de seus maiores divulgadores no país. Em 1912, quando trabalhava na cidade de Teixeiras, em Minas Gerais, assistiu a uma sessão com as chamadas mesas falantes. Buscando colocar à prova o que realmente havia por trás do fenômeno, perguntou-lhe em Esperanto quantos irmãos tinham. Ouviram-se de imediato cinco pancadas, o que evidenciava que a inteligência oculta conhecia o novo idioma. Entretanto, Ismael pensara no número 8, uma vez que tinha cinco irmãos e três irmãs. Insatisfeito, refez a pergunta, tendo-se ouvido o mesmo número de batidas. Ismael preparava-se para abandonar o que parecia ser uma brincadeira de mau gosto, quando se lembrou do prefixo G, que em Esperanto exprime a união de seres dos dois sexos. Refez, então, a pergunta, agora com a especificidade correta do idioma. Ao que se ouviram, então, as oito batidas. A partir de então, ainda com o auxílio do maestro, iniciou-se na doutrina espírita, campo em que também se destacou como difusor. Ainda em Minas, trabalhou em Ponte Nova, vindo a transferir-se para o Rio de Janeiro, onde intensificou a sua atuação junto à Liga Brasileira do Esperanto e à Federação Espírita Brasileira. Na FEB, concedeu e deu início ao serviço de propaganda do Esperanto, atividade que dirigiu até a data de sua morte. Na passagem da década de 1930 para a de 1940, iniciou a divulgação do Esperantismo pelo rádio, tendo João Pinto de Souza lhe aberto um espaço no programa Hora Espiritualista, na então radiotransmissora do Rio de Janeiro. Nessa época, o médium Francisco Cândido Xavier recebeu mensagem dirigida ao divulgador pelo espírito Emmanuel, conclamando os espíritas a trabalhar em prol do Esperanto. As atividades ligadas à propagação do Esperanto transformaram-no numa referência internacional, tendo colaborado em diversos jornais e revistas como a Brasila Esperantisto e a Reformador. Desposou a professora Maria Rola Braga, com quem teve único filho. Ismael Gomes Braga foi jornalista, colaborou na Imprensa Alegre e em todos os jornais espíritas da época, tanto no Brasil como outros países. Participou de diversas entrevistas. O seu trabalho na Federação Espírita Brasileira foi de grande importância. Assumiu diversos cargos, tanto na área espírita como na esperantista. Editou livros de sua própria autoria e traduziu tantos outros. Sua colaboração no Reformador como relator foi efetiva. Publicou artigos com mais de uma dezena de pseudônimos. Elaborou dicionários português Esperanto e Esperanto português para facilitar o aprendizado da língua. Participou de congressos, simpósios e cursos. No 8º Congresso Brasileiro de Esperanto, em Recife, em 1952, cuja abertura na Federação Espírita Pernambucana foi totalmente falado em Esperanto. Ele foi o orador oficial com o tema Os últimos serão os primeiros, sendo muito cumprimentado pela mestria com que discorreu o tema. Ismael Gomes Braga se destacou pelo amor à causa do estudo e da difusão do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. Por tudo isso, pela sua vida, Ismael Gomes Braga está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Casa Guerra Casa Sara Casa lauta Casa 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 Casa